O barco alto e plano. Pia mesmo, bicho doido. Oxê, pia aí. Vai. Um prédio. É um prédio de construção ou tem gente morando lá? Bota aí. Aperta o dedo do botãozinho. O indivíduo forçou o portão de um prédio aqui da rua Celina, próximo aqui à quadra, à praça. O policial militar que mora aqui abordou o indivíduo já dentro, tentando forçar a porta do condomínio. Forçou o portão, entrou e foi abordado. E o indivíduo... Levanta ele aí, levanta ele aí. Levanta ele aí. Vira as costas, vira as costas, vira as costas. Vira as costas, vira as costas. Tatuagem de presídio. Tatuagem de presídio. Como é teu nome completo? Tira e tiro na... Como é teu nome completo? É, Marcos César. Marcos César? Monteiro. Marcos César Monteiro. Mora de onde, Marcos César Monteiro? Mora de Mangabeira. Mangabeira, né? Ele foi encontrado aqui. Forçou o portão, tem as imagens, já foi levantada as imagens, do vídeo da videocâmera, e forçou o portão, entrou. Quando estava forçando a porta, a porta de vidro do prédio, ele foi abordado, foi rendido pelo policial, e agora vai se conduzir para a delegacia para ser devidamente qualificado. Lascou-se, ferrou-se. O Cidade de Ação termina. Está terminando. Boa tarde a todos. Vem aí o Rede Verdade.